Olha, o amor faz viver e encontrar Não me estarei, não lembrar desse mundo Um dia no estante de vocês A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção de dor, meu dia de novo Um momento que fica no ar Não me estarei, não lembrar de um amor 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 É um momento que eu vou cuidar Não me estarei, não lembrar de um amor Um momento que eu vou cuidar Um momento que eu vou cuidar Um momento que eu vou cuidar